Fala aí meus queridos e queridonas, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do Tei. Bom meus queridos e queridonas, antes do vídeo de hoje, quero pedir encarecidamente que você já deixe seu like, já se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito, muito importante. Beleza? Porque isso ajuda e muito o canal a crescer aqui no YouTube e fazer com que o meu conteúdo, o conteúdo aqui do canal, chegue a mais pessoas. Beleza meus queridos e queridonas, sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. Bom meus queridos e queridonas, hoje um tema muito, muito legal que eu quero trazer aqui pra vocês e eu vejo que tem uma galera que tem umas dúvidas de como fazer esse procedimento. O procedimento é formatação, isso mesmo. Bom, eu não tenho como ainda fazer o procedimento de ir espetando um pendrive, isso mesmo, no notebook ou no PC e mostrar todo o processo de boot e tudo mais. Então eu vou fazer uma máquina virtual, então isso vai facilitar um pouco o aprendizado. Então aqui eu vou mostrar o conceito, né? Então primeiramente você precisa de um pendrive, isso mesmo, pra você estar colocando a ISO do sistema operacional. Eu vou estar utilizando o Ubuntu 1804.4, que é a última LTS do Ubuntu que saiu recentemente. Estou gravando hoje no dia 14, então fazem acho que menos de 72 horas que essa LTS foi lançada, tá bom? Bom, então aqui eu vou estar utilizando, deixa eu até mudar a tela, Pro 6. Então aqui como vocês podem ver, eu vou estar utilizando 3 GB de memória, beleza? Vou usar um triple core, isso mesmo, pra estar ficando bem bacanudo aqui pra fazer o experimento. Vou estar com só 128 GB de memória de vídeo, mas com o seu sistema você vai superar isso fácil, fácil. Uma HD de 35 GB, que é só pra você entender o conceito, tá? Aqui, como eu falei, o Ubuntu e tal. Então aqui vai estar o nosso sistema, beleza? Então aqui vai ser como se você já estivesse com algum sistema instalado na sua máquina. Então poderia ser um Windows ou uma outra distribuição Linux, tanto faz. Eu deixei aqui a opção de FI, né? Ou o FI habilitado, né? Só um detalhe, se você tiver Windows 10 aí, ou 8.1, se não me falha a memória, com o Security Boot, isso mesmo. Ou se tiver Security Boot, ou Boot de segurança, ou qualquer coisa do tipo, desabilite ele. Por quê? Porque essa opção faz com que você não consiga subir outro tipo de sistema operacional. Você consegue? Em alguns casos bem raros você consegue, só que dá um problemão. Então vamos supor que você já criou seu pendrive com o Ubuntu. Vou deixar o link aqui da própria Canonico ensinando como é que faz esse procedimento. Ou em outro vídeo eu faço isso, se vocês pedirem muito aí nos comentários, beleza? Então você pode pegar um pendrive aí de no mínimo 4 GB, né? Para ter um espaçamento bom, ou um de 8, tanto faz. Tem que ter pelo menos um espaço para caber o sistema, tá? Então vamos supor que eu pluguei ali no meu notebook, no desktop, liguei o computador. E geralmente para dar o boot, né? Para você selecionar a opção ali de você fazer o boot pelo pendrive, né? Ou é F2, né? Você fica lá apertando F2, ou F12, F10, F11, Delete. Isso depende muito da placa-mãe. Isso mesmo. Então eu recomendo que você procure o manual da sua placa-mãe, beleza? Só para exemplificar para vocês, né? Aqui vamos dizer assim que nesse disquete seria como se tivesse o pendrive ali na opção, né? Então aqui eu coloquei o óptico, né? Que seria o DVD, para estar bootando, né? Fazer o boot pelo DVD, vamos dizer assim, né? Pela imagem que eu tenho aqui. Então, vou clicar aqui em iniciar. É como se eu estivesse ligando a máquina já feito toda a preparação, beleza? Feito isso, vai estar vindo aqui uma telinha que eu vou puxar para vocês, né? Deixa eu clicar aqui só para facilitar. Então vamos lá, deixa eu deixar aqui bem centralizadinho. Então essa seria a primeira imagem que você teria na hora que você já boota pelo pendrive. Deixa eu só aumentar aqui, não tem problema, fica fora de foco, só para vocês entenderem. Quem já viu meu vídeo lá sobre híbridas, né? Nessa tela é que faz aquela correção. Bom, essa aqui seria a primeira janelinha, né? Depois que você boota pelo pendrive, né? Então você tem essa primeira opção aqui, seria para você experimentar o sistema. Você não instalaria nada, você estaria rodando tudo pelo seu pendrivezinho, bem bonitinho, tá? Aqui você... Aí a segunda opção é você instalar de fato o sistema operacional, nesse caso o Ubuntu. Nessa opção é se você vai vender ou se vai doar um computador, você quer já fazer umas pré-instalações. Então essa já tem essa opção OIM, vamos dizer assim, né? É muito usado também para o Windows, quando você faz as primeiras configurações de usuário e tudo mais. E isso aqui é para você fazer o check dos disques sem algum problema. Belezeura? Vamos aqui em install Ubuntu. Vamos lá, a gente dá um enter, espera um pouquinho, né? Então isso vai também depender da sua máquina, né? Então se você estiver usando um HD normal, vamos dizer assim, um HD mecânico que a gente fala, pode demorar um pouco mais. Se você estiver utilizando SSD, demora um pouco menos, vai depender do seu processador e tudo mais. Mas aqui o intuito do vídeo é ensinar você até a lógica da instalação, como que você pode proceder de uma forma simples. Também isso vai te ajudar se você quiser mudar de distribuição sem muita dor de cabeça. Bom, essa aqui é a tela de Alkman. Então se a gente rola aqui para baixo, já tem o bem-vindo em português. A gente dá um continuar. Aqui é normal esse bugzinho, não se preocupem. Aqui é o layout do teclado. Eu, eu, particularmente eu, faço o seguinte teste. O meu teclado, não sei se vai dar para ver, ele vai estar meio surginho, mas não tem problema. Aqui, acho que está nessa parte, não. Nessa parte aqui, ele tem o cedilha, né? Então eu faço o quê? Eu digito o cedilha, está na máquina virtual, demora um pouquinho mesmo. Mas não tem problema. Apareceu o cedilha, já faz toda, já quer dizer que reconheceu bonitinho. Então é só fazer isso, ou senão você coloca detectar layout do teclado. Aí ele passa as instruções e por essas instruções ele vai tentar determinar qual que é o seu teclado, beleza? Só clicar aqui em continuar, né? Aí aqui que está o pulinho do gato, tá? Aqui a gente tem duas opções. A instalação normal, onde ele vai instalar o Firefox, o LibreOffice, o reprodutor de músicos, jogos e tudo que... Um mínimo para você estar utilizando. Ou senão você ainda tem uma instalação mais mínima ainda, que está aqui, instalação mínima, que é você só ter o navegador, né? Que seria o Firefox e os utilitários básicos, né? Essas utilidades básicas que eu acho que ficou meio estranho a tradução. Então seria os utilitários básicos, né? Como gerenciador de arquivo, um bloquinho de notas, calendário e tudo essa coisa. O calendário seria isso daqui, ó, tá? Então... Aí aqui já fica setado, né? Setado é quando já tem esse Vzinho aqui para baixar as atualizações. E aqui tem um outro pulo do gato. Se você tem algum componente que precisa de algum driver ou qualquer coisa do tipo proprietário, principalmente se você tem um notebook híbrido ou um Wi-Fi ou qualquer coisa do tipo, você clica nessa opção. Beleza? Geralmente, para sair dessa tela para a próxima, demora um pouco, tá? Então, como eu falei, vai depender do seu sistema, do conjunto do seu sistema. A gente clica em continuar, bem bonitamente. Como eu falei, demora um pouquinho, isso é normal. Aqui está outra... Aí que chegamos no nosso conceito. Se você não quer fazer literalmente nada, nada vezes nada. Você coloca essa opção, clica em instalar, aí você vai definir o seu fuso horário, colocar usuário e senha, né? Você tem que cadastrar um usuário e senha, next e acabou. O que eu faço na minha máquina, né? Eu tenho um SSD 240 GB e o HD normal que veio no meu notebook de 1 TB. Então, o que eu faço geralmente para ter uma agilidade na hora de testar as distros? Eu venho aqui em opção avançada. Relaxem, é coisa bem simples. E clico em continuar. Aqui o HD está virgem, está zeradaço. Geralmente, os seus, na hora que vocês forem ver, vai estar cheio de coisinhas aqui. Vou mostrar como é que ela seria. Ou você também pode clicar em nova tabela de partição. Importante, galera. Façam o backup, certo? Salve seus vídeos, fotos, documentos. Tudo que você acha que é importante, salve. Salve no lugar que você não vá destruir, vamos dizer. Não é dentro da lixeira, não é no mesmo HD. Não é. Então, vou criar aqui. Ah, que ele já reconheceu a minha HDzinha. Uma nova tabela de partição. Ele falou que vai destruir, tal, tal, tal. Continuar. Provavelmente, o seu vai vir com alguma coisa escrita aqui e essa parte. Qual que é a... O que eu faço, né? Lembra que eu falei que eu habilitei o FI lá, ou FI? Então, vamos começar por ele. O que eu faço, geralmente? Eu crio uma tabela... Uma tabela, não. Eu crio uma partiçãozinha só para ele. Ele não precisa de muito espaço. Mas, para a gente ter uma folga, ter uma segurança, eu coloco 500 MB. Então, a gente vem aqui e está aqui na opção partição de sistema FI. Isso é importante porque tem alguns casos que você coloca aquela primeira opção que eu mostrei. O sistema não vai por causa disso daí. Então, eu prefiro criar essa partiçãozinha. Acho que ele vai consumir, acho que 300 MB, mais ou menos, ou 250. Agora, eu não lembro. A gente cria essa partiçãozinha aqui. Xuxu, beleza. Aí, ele criou. Está vendo? Já criou aqui a primeira partiçãozinha. Agora, o que eu costumo fazer para o meu notebook e para alguns notebooks que vêm aqui na minha assistência? Aqui atrás está a minha bancada que todo mundo já conhece. Eu tenho 8 GB. Você vai falar, nossa, está falando em GB, mas ali está a MB. É, 8 GB dá mais ou menos 8.000 e alguma coisa de MB. Então, eu geralmente coloco 8.000 MB no meu notebook. Para quê? Na hora que você vai embernar ou se precisa ter um acesso rápido na memória. Tipo, a memória encheu muito. Aí, ele vai buscar na swap. Então, eu já tentei deixar lá o swap file e ele criou lá de 800 MB. Aí, o meu sistema pediu, encheu aquilo e deu um bafafá. Então, se você tem notebook, você pega o tanto que você tem de memória e você coloca como swap. Opa, quase foi. E você coloca como swap. Eu vou colocar aqui 1024, que é só para o nosso teste. Então, em desktop, eu acho que não precisa muito, mas fica a seu critério para criar. Então, a gente vem aqui, swap e ok. Ele vai criar e a gente pode ver aqui em cima que já vai preenchendo. Agora, qual o meu outro pulo aqui que eu costumo fazer? O raiz, né? Ou a barra, né? Então, geralmente, a gente pega... Como eu tenho 240 GB aqui, eu deixo o barra nele e a home, eu deixo no meu outro HD. Você pode fazer isso também. Aqui, nessa parte, teria um outro barra dev.sdb. Se não me falha a memória, aí você poderia colocar a home nesse outro HD, vamos supor. Mas, se você não tiver, não tem problema. Eu, geralmente, costumo deixar 50 GB para o raiz ou para o barra. Por quê? O sistema, geralmente, o Ubuntu, ele pega lá, acho que uns 20 GB, mais ou menos. 20 ou 25, depois de instalar, tudo bonitinho. Ou, se não, na instalação mínima, ele pega 5. Mas, 50 GB, na minha opinião, na minha, tá, galera? Não estou falando que é uma lei universal, tá? Antes que os rei orelhas venham aí e falem... Não, estou falando o que funciona comigo aqui. Então, eu deixo 50 GB para o raiz, que seria 50 mil ali na conversão. Mas, como a HD aqui não tem mais GB, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 30 mil, né? Então, eu coloco aqui 30 mil, coloco o barra, aí ele vai criar a partição raiz e também onde vai ser instalados os programas e tudo mais. Então, é bom ter uma partiçãozinha gorda, né? Que nem eu, assim, fortinha. E está vendo que sobrou esse restante de HD, vamos dizer assim. Aí, você vai e cria a home aqui. Que é onde vai ser colocado os seus documentos, seus vídeos e tudo mais, tá? Então, é esse o meu esqueminha de formatação, né? Eu vou chegar até o final da instalação só para vocês verem. Tá vendo que ele chegou já aqui, ó, é onde ele subiu, é onde vai ser a instalação do grub, né? Ou do boot. A gente vai dar aqui em instalar. Aí, ele dá um resumo do que a gente foi feito, né? Então, aqui ele faz do FI, né? Que é ESP, swap, o barra e a home. Dá um ok. Aí, ele vai pedir o meu fuso horário. Isso aqui vai demorar uns minutinhos. Isso é normal mesmo, gente. Demora um bocadinho aí para fazer a transição de tela. Pronto. Tá aqui, ó. Isso aqui que eu falei. Então, você pode falar que você está na África, na Europa. É tudo pelo sistema lá de fuso horário. Então, estou aqui em São Paulo, né? Então, quem estiver nessa faixa aqui, pode deixar São Paulo mesmo, não tem problema. Ou, se não, você pode colocar sua cidade aqui. Não tem problema nenhum. Aí, lembra lá quando eu falei que você colocou na primeira opção? Então, você já cai direto ali no fuso horário e depois você cai aqui. Então, vamos colocar aqui um nome bem sugestivo. Torsvaldo. Aí, você vem e coloca uma senha de preferência segura. Eu só vou colocar um, dois, três, quatro para teste. Beleza? Aqui, você pode escolher entre iniciar automaticamente. Então, você não vai colocar a senha para entrar. Ou solicitar a senha para entrar. Você dá um continuar. E aqui é a tela de instalação. Sem mais enrolação. Está aqui ela. Aqui também tem um pequeno terminalzinho que você pode ir vendo o que é feito na instalação. E vai correndo aqui uns slides com os programas. Então, eu vou fazer aqui a mágica da edição. E na hora que tiver para reiniciar, eu volto. Beleza? Então, ó. Pá. E como eu falei aqui o poder da edição, ó. Já estamos aqui na hora de reiniciar. Então, ó. Aqui, só um disclaimerzinho. Ou uma coisinha bem rápida para vocês entenderem. Vai depender muito da máquina. Então, pode ser que tenha máquina que demora dez minutos para fazer a instalação. Pode ser que tenha máquina que demore vinte. Vai depender muito, muito da sua máquina. Beleza? Vou clicar aqui em reiniciar. Vou mostrar todo o processo fazendo a analogia, vamos dizer assim. Aqui ele fala para a gente remover o pendrive e dar enter. Então, vamos fazer aqui. A gente retira o pendrive e dê enter. Aí agora, isso daí tudo, na hora que ele estiver reiniciarizando, você tira o pendrive. Tudo bonitinho. Aí ele já muda a ordem de boot. Beleza? Isso daí é normal. Está virtual box e tal. Isso daí vai estar, por exemplo, o logo do seu notebook, da fabricante e tal. Então, fica ao critério disso daí. E estamos aqui na tela de login. Isso mesmo. Está aqui, ó. O Torvalds. Torvalds. Um, dois, três, quatro. Ah, interessante. Aqui, ó, você pode escolher entre com o Shorg, né, que ele não coloca aqui na frente, infelizmente. Ou com o Inland. Se você tiver NVIDIA, essa opção aqui não aparece por enquanto. Porque depende da NVIDIA compatibilizar o seu driver com o Inland. Ou o Inland. Escolha a forma que você queira falar. Beleza? Aqui a gente clica em entrar. Bem sussa, né? E, ó, gente, não, tipo, liga para a resolução e tal. É uma máquina virtual e aqui eu só estou passando o procedimento, tá? Aqui seria a tela de boas-vindas. Eita, buguei aqui o negócio. Espera aí. Deixa eu colocar aqui bem bonitinho. Então, aqui está a tela de boas-vindas, né? Então, está aqui bem bonitona. Deixa eu colocar aqui em modo janela, tá? Beleza. Aê, agora foi. Então, está aqui a tela de boas-vindas. Então, você dá um próximo nos quais você quer ajudar na... Ajudar não. Se você quer o LivePatch e tal. Esse daqui não é um vídeo de pós-instalação, tá? Então, se você quer que a... A Canon onde coloca atualizações sem precisar reiniciar, tal. Você coloca aqui um próximo. Se você quer colocar... Mandar sua configuração nova para Canon, com o processador e tal. Aqui, alguns programinhas que dá para você instalar, né? Assim, já de cara. E está feito. Aqui está o Ubuntu já instalado. Esse bugzinho aqui a gente acorrege assim, ó. Desliga. E depois liga novamente. Aí ele já fica lá bonitão, ó. Já com o calendário. Aqui as opções. Aqui o gerenciador de arquivos, tá? Pode demorar um pouquinho, mas ele vai abrir. Ah, não. Clique aí e segurei. Aqui ele já fala que tem atualizações. Só que eu não vou querer agora. Está aqui, ó. O gerenciador de arquivos, bem bonitão para vocês. Ainda do 18.04, né? Da versão. O 19 está muito mais polido dos ícones. E está aqui, ó. A Dash aqui, bem bonitona. E chur, chur, beleza. Deixa eu desligar aqui. Não tem complicações. Vou botar aqui para a minha tela bem bonita. Então é isso, meus queridos e queridonas. Espero que tenham gostado do vídeo. E ajudado vocês a formatar um computador. Pelo menos da forma que eu acho que fica mais prático, né? Então, na hora que, por exemplo, você quer mudar de distribuição. Você só formata o barra. Isso mesmo. Aquela opção que a gente criou lá do raiz. Só clica nela. Você exclui e cria de novo. E pronto. Você já instalou rapidão. Já fica lá os seus arquivos salvos e tudo mais. Ele só vai mudar o Grab também. Então o FSC já vai estar criado. O SOP já vai estar criado. E sua home já vai estar criada. Beleza, meus queridos e queridões. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilha para geral, né? Para quem tem dúvidas de como fazer essa formatação. E dê seu joinha. E aqui na descrição tem o link lá do Linktree com todas as minhas redes sociais. Então, tem lá Instagram, Twitter, Twitch e tudo mais. Beleza? Espero vocês até uma próxima. Aquele abraço. E eu fui. E eu fui. E eu fui.